Moderno, porém clássico, o perfume Burberry Beach masculino é destinado aos homens que são descolados e possuem uma identidade moderna única. Um hoje toalete classificado como oriental amadeirado. Em suas notas de saída estão bergamota, cardomomo, tangerina verde e gengibre, dando um toque quente à fragrância. No coração temos noz moscada e rosa selvagem, que entregam sensualidade infinita ao perfume. Finaliza-se com um almiscar cinza e o kumaru, que o tornam marcante com uma ótima fixação. Apresenta-se em um frasco com um famoso xadrez da Griffey Burberry, em tom cinza, branco e preto. Beach masculino é um perfume exclusivo, quente e elegante. Ideal para homens que desejam conquistar com classe e atrevimento. Os melhores perfumes e os melhores preços você só encontra aqui, na loja Perfumes Importados JF.